O tema de hoje do vídeo é Nossa Família Esse é o Bernardo Vamos conhecer a família do Bernardo Essa é a Dona Alice, a mãe do Bernardo Seu Paulo é o pai do Bernardo Marcos, Marcos é o irmão mais velho do Bernardo Nina, Nina é a irmã do meio do Bernardo Seu José é o avô paterno do Bernardo Dona Cláudia, ela é a avó paterna do Bernardo Assim amiguinhos, conhecemos a família paterna do Bernardo Se liga no próximo vídeo que iremos aprender a família materna do Bernardo Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like Até a próxima! Até a próxima!